MÚSICA É para falar? E para dizer? Ah, eu tenho que dizer, foram convidadas várias pessoas, reais e chefes do Estado da Europa. Muitas pessoas vieram até a Belém para ver os noivos. O casal real está agora num porto de honra com vários produtos nacionais. Vamos continuar a acompanhar a festa aqui em Belém. Ah, já tem a simulação de...